Lá-rá-rá-rá, is the motherfucking D-O-Double-G Snoop Dogg, Snoop Dogg, Lá-rá-rá-rá-rá, you know I'm mobbing with D-R-E Cada coisa que eu faço por vocês Fala só, eu sou o Cabras e com vocês mais um vídeo de Call of Duty Vanguard Pessoal, o vídeo de hoje um novo pacote saiu no jogo com um novo operador Que é nada mais, nada menos que D-O-Double-G Snoop Dogg está no jogo Tanto no Call of Duty Vanguard quanto no Warzone, cara, cês tão vendo ele tá sensacional E ele é um operador totalmente novo, então ele tem as suas frases que eu vou até mostrar aqui pra vocês, né Tem as tiradas que você pode colocar em qualquer categoria, como essa Tem essa daqui E esta última E também, né, tem as skins, então ele começa com essa padrão que ficou muito foda Porque além dele tá com a caracterização do Snoop, né, a ostentação, os colares e tudo mais E o baseado enorme na mão, ele tem também um feeling de segunda guerra Com essa jaquetona de couro e tal, ficou, mano, demais E aí você tem as skins, né, que você pode ir mudando aqui conforme você vai liberando o nível Essa roxa ficou linda demais E essa aqui que é meio que a ouro, né, olha isso, mano, eu preciso dessa skin É a ostentação pura E tem essa aqui que é meio que a platina, né, a última que você pega dos operadores Muito, muito da hora, curti demais E tem jogada da partida, destaque e MVP Que eu coloquei tudo aí pra vocês também No vídeo, vocês vão ver durante as gameplays E ele vem com as variantes, mano A variante é muito da hora Porque vocês vão ver agora, nesse exato momento, que ela tem um efeito na boca Que faz simplesmente a folha da maconha, mano Os caras são muito criativos Além disso, ela tem ali o desmembro de fumaça E todo o traçante verde e roxo E a variante em si ficou bem da hora Eu tava na primeira gameplay usando esta classe aqui Que é a classe que vem Ele só vem sem esse cabo, né, o cabo que eu mudei ali E depois, na segunda partida, eu coloquei a classe que eu gosto Da Carabina Cooper Tem a MP40 e também tem a Type 99 aí Não, é na real fuzil de três linhas, né Que é a Sniper, que vem aí de variante também Do Snoop Dogg Mas é isso, rapaziada Espero que vocês curtam o vídeo de hoje E, sem mais demora, só vai Pô, aqui, pessoal Estamos de volta em Headstar Dominação Nossa Senhora, faz muito tempo que eu não trago gameplay em Headstar Eu até comentei ontem mesmo, cara No vídeo de ontem, né, da PPSH O quanto alguns mapas pareciam que não caíam E aí caiu Headstar Por mais que seja um mapa que não é dos melhores Mas só pra trazer variedade aqui pra vocês E, assim, vai ser meio difícil Porque esse setup que eu tô usando O setup que vem nessa Cooper aqui Nessa variante Ela é muito curto alcance, tá ligado? Ela é totalmente como se fosse uma SMG, basicamente Porque ela não tem alcance Ela reduz o dano Ela tem muita cadência Ela é meio que incontrolável Então a gente vai ter que jogar meio que por esse Por esse prédio aqui Pra poder fazer a gameplay Vamos que vamos O cara já passou ali, tá com a skin do Snoop Dogg também Eu quero muito tentar executar alguém nessa partida, velho O foda é que Headstar 18 e 18, mano Então é muito player E aquele cara sumiu, mano O Snoop sumiu Ai, velho O cara ali, mano Por isso que eu tô até de counter rave aqui Pra poder tentar Colocar uma furtividade na partida Poder flankear e tal Porque eu já tô sem silenciador Então fica um pouco complicado Tem cara pra tudo quanto é lado aqui Tem um cara lá dentro da B Ele veio aqui Mano, é muito Esses efeitos ficaram muito foda, velho Os efeitos de membramento E as fumaças e tudo mais Do Vanguard São muito criativos E são muito da hora Essa folha de maconha Na hora que você atira, cara Os caras viajam muito, velho Eles não têm limites Pra imaginação dos caras Nesse quesito A variante em si é normal, né Eu achei legal Essa tematização meio dourada Meio ostentação do Snoopy, né Tem mente Consegue me ajudar ali, cara Porque a minha arma Tá com um pouquinho de percóio O cara já saiu de lá Não sei Acho que ele já saiu E... Ficou muito sensacional, cara Principalmente com as frases Eu aumentei aqui o som do jogo Eu deixei todos os outros sons baixos, né De tiro e tudo mais E o som das frases mais alto Porque aí na hora que vocês ouvirem no vídeo Vai dar pra vocês perceberem mais O personagem falando, né Mesmo que eu fale por cima Vocês vão conseguir ainda ouvir ele mais Porque o som da voz Tá muito mais alto do que o do tiro E etc Pô Não consigo manter meus tricks, velho Mas enfim, vambora Habilitei outro áudio, velho O da hora que ele lançou Como um novo operador E não uma skin pra algum, né Isso é muito bom porque, né Quando vocês viram Por exemplo Do Attack on Titan O pacote do Attack on Titan Tanto o Levi Quanto o Titã Eles foram skins de outros operadores Então assim Você tinha ali a caracterização Visual do personagem Só que eram as frases E tudo mais Do operador antigo Então Ficava meio desconexo Assim, né Você via tipo um Titãzão lá Com a voz do operador E tal E nesse caso Eles fizeram um novo operador Então assim É totalmente o Snoop Dogg Isso que é o legal Imagina se, por exemplo Eu fosse a skin Do Snoop Dogg Mas com Sei lá As vozes do O que é o Body Shot? O que é isso? O Levi Zero Eu sei que você está meio Passando mal na partida Mas eu não tenho culpa Pelo seu desempenho, parceiro Mas enfim Imagina se fosse o Snoop Com a voz do Daniel Uma outra voz assim Do Arthur, sabe Não ia fazer O menor sentido Você ia ficar Pera, o que? E além disso, né Operadores aqui no Code Vanguard Ele vem todo Cheio de Outros itens Que você vai liberando Com nível, né Então você libera skin Você libera frases Você libera Acho que a execução E tudo mais É a única que vem No pacote Mas eu achei Muito, muito foda, velho Vambora Tem um mate Você fez um furto, hein Ai não Aquele cara não é de 20 Muito ferrado Calma, calma, calma Vambora Ativei a entrega aqui Eu estou jogando, né Com esses streaks Porque, né Acho que é bem Auto-explicativo Snoop Dogg Estou com os cachorros Aqui tudo liberado Na segunda partida Eu devo mudar Colocar um Um dos streaks Mais letais Mas eu queria primeiro Dar essa brincada Com esses streaks aqui Até ver se tem Alguma frase especial Para os dogs E eu falei tudo por isso, né Então se ele tem Eu não ouvi Deixa eu ver aquele cara Ele se spawn, velho That's a multi-kill Muito foda, velho É como se fosse O pacote do Ghost De 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 narrador, né Mas aí é o teu próprio Operador falando Nas suas próprias ações Pra quem não viu Eu também trouxe É, no Do COD Ghost Em si Vambora, vambora, vambora Consegui uma execução Boa, boa, boa Agora a gente só precisa pegar A jogada da partida E o MVP O MVP eu acho Que é quase certeza Que pego Mas assim, né A jogada da partida A gente tem que fazer Um multi-kill E eu vi que o teammate Fez um triple lá Enfileirando Então eu ainda preciso Dar aquele step up Tem muita gente aqui Pela bandeira B Vamos tentar pegar Os caras supervenidos Muita gente mesmo, mano A gente pegar todo mundo aqui, ó Está perdido Pegamos nosso dogs Ele não falou nada Diferente não Só Não lembro o que ele falou Mas ele não falou nada Relacionado a cachorro não, velho Calma, tem muita gente por aqui, velho A gente manejar A gente faz a bagunça A gente manejar A gente faz a bagunça E pega a jogada da partida Inclusive Ah, não Se isso não for a jogada da partida Tem mais um ausente aqui Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Como eu queria ter Um informantes locais Agora ativo, velho Porque está todo mundo Aqui do meu lado Vamos aqui, beleza Esse cara tomou um lé, velho Está até agora me procurando Ele achou que ia estar ali na frente Boa, boa, boa Daquela recuadinha Bom que o meu time Soltou o Wave Então o Wave já dá uma ajudada Muito boa Tem mais caras por aqui Vamos ver se a gente pega Desprevenido Não tem ninguém Eu sei que os caras Já começaram a me caçar, velho Eu sei disso Eles têm reconhecimento Não posso ficar parado Foda que assim que eu atirar Com o seu silenciador Eles vão ver meu tiro Um cara por aqui Bom, eu vou ter que Contacionar de cá, velho Eu tomo 22 de streak, cara Eu não acredito, mano Isso foi totalmente por conta Da falta do silenciador, velho Se eu tivesse com o Silencer Eles não teriam visto Meu tiro no minimap Mas eu também Eu devia ter ficado olhando Porque eu sabia que tinha Mais cara nessa direção, cara Eu não acredito Que eu perdi outro V2 Mano, eu estou numa Nossa senhora, velho Os últimos vídeos Está complicado pegar V2 Eu sempre estou perdendo Por muito pouco Mas enfim A gameplay está sendo feita Eu acho que o jogo da partida É nossa, com certeza Vamos lá O Snoop Dogg Eu queria muito ver O que ele falava no V2 Eu estou sem Não, mas também assim Eu não estou nada É... Favorecido, né Eu estou sem o informante Eu estou sem silenciador E eu estava no meio Do respawn dos caras Mano, mas estamos bem Estamos bem na partida Calmou, calmou, calmou Tem um cara ali pela minha direita Ele não viu ainda Vocês estão vendo ele ali, ó Ele está tentando destruir o Wave Head Start, como eu falei É um mapa que não é dos melhores Mas quando você bota Muito jogador, cara Fica sempre muito divertido Ai, cara de sniper Ah, não é do meu time Não sei Eu acho que eu não vejo O brilho do meu time Acho que era um inimigo mesmo Boa, mais um kill Mais um Wave Ah, tem match O cara traz Não tem importância 48 kills Vamos que vamos, velho Vamos que a partida está boa demais Estamos com as duas bandeiras Então ainda tem bastante tempo de partida O foda é que eles estão com a bandeira A, mano Agora eles pegaram a C, né Mas são dois spawns que é ruim para mim É bom quando eles nascem aqui Na perto da B Para eu poder ficar, né Circulando ali Agora vai ser um pouco complicado O que eu vou fazer aqui Eu tenho que tentar invadir a bandeira C Porque minha arma é total curto alcance Nossa, mano Eu estou muito triste Cara, o pior é que se eu tivesse confiado Na minha gunfight E não fugido Esperado Tem uns inimigos Os caras tiraram o Dogs Da onde? Bom, já vamos, né Bom aqui do Dogs É só fazer isso aqui e acabou Mas da onde esses caras tiraram o Dogs E countering O foda de 18-18 É que tem tanto jogador Que às vezes tem umas gunfights isoladas Que você nem está ligado O que está acontecendo E os caras estricando Não tem problema não A gameplay está boa, velho Nesse momento seria bom um V2zinho, né Imagina o cara solta um V2 em cima Mas como eu ia falar, cara Se eu tivesse tido confiança Era só ter continuado ali no spawn, mano Porque eu sabia que tinha gente deles por ali ainda Só que eu falei Ah, vou fugir para rotacionar Para não aparecer no minimapa, né Você vê aquela mina S ali, aliás Mas foi um erro, mano É um cachorro Alguém atirou em mim ali Eu voltei e atiu só o Dog, mano Será que tem alguém por aqui? A gente pega os caras de costinha? Mais um Execução Por enquanto não Aqui debaixo, ó Tem um cara ali Mataram, boa Meu Deus do céu Outro Snoop Dog Tentando flanquear Qual foi, meu irmão? Mano, mas esse setup aqui Está muito da hora Para jogar com um SMG, velho Ela está com uma cadência muito alta A Cooper é a minha assault favorita, mano Ela é simplesmente muito estilosa E o feeling dela é muito bom Então, fico feliz que a Variante chegou para ela E eu estou aqui, ó Rotacionando o respawn Beleza, vamos chocar Ah, já tem counter no ar Boa demais Vamos dar aquela carregadinha Acho que tem alguém por aqui Tem um inibidor perdido Inibidor, não sei se está aqui em cima ou embaixo Nem vou perder muito tempo, mano Mais uma aqui, beleza Não posso soltar ainda o counter Ok, o bom do counter é que eu estou aqui no respawn deles Ô Snoop Dog Não tenta me matar, não Toma o Dog Eles estão soltos A gente vai perder a partida, velho Ah, cara A gente vai perder a partida Eu não vi A gente perdeu a bandeira, mano Foda que não tem como pegar Nem a bandeira C, nem a bandeira A Só se o time correr agora Para a bandeira A ali, velho Com o Dog Vai, captura, captura Captura o time Se captura ainda dá tempo Se captura ainda dá tempo Boa, boa, boa Mantém as duas Mantém as duas É mais um tique no ponto Meu Deus Vai ficar 200 a 199 Eu acho É isso 200 a 199 60 kills Vai Jogada a parte Jogada a parte Jogada a parte Pelo amor de Deus Vai Mano Bom Não Eu não quero Não Bom Vocês viram, né Cara Eu peguei 5 kills Não Ah, pelo amor Não, 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 não Você tá de sacanagem Sledgehammer Não O que que é isso Eu peguei Um quad feed Olha lá Snoop Dogg te passa Tu aceitas Olha só Nossa Olha meu nível, cara 4-2-1 Imagina se fosse 4-2-0 Cara, tá de sacanagem Eu peguei 4 kills Seguidas Mais uma kill depois Então foram 5 no total E a jogada da partida Foi um triple kill Lerdo Mas enfim Pelo menos vocês Ih, 10 pontos Tamo junto, mano Boa tarde, Sr. Capra É nóis, Mr. Raff É isso Primeira partidinha Já quase pegamos um V2 Já pegamos muita kill Muita jogada Era pra ter jogado a partida Mas já conseguiram ver tudo Até ali a finalização Agora eu vou procurar mais uma partida E quando achar Eu volto Ok, pessoal Voltamos agora em Gondola Mata, mata a equipe Nossa senhora, velho Hoje eu tô só trazendo Uns mapas gigantes aqui Diferente Mas, né Como eu falei Pela variedade E vamos que agora Eu tô aqui com o Snoop Dogg Com a Cooper Mas bem equipada, né Com a classe que eu gosto De jogar com ela Como eu falei Aquela última classe Não era ruim Mas Ela é muito mais Como uma SMG E já fiz uma mágica Jogando em Red Star Mas duas vezes Não vai ser possível, não Mais em Gondola Que Gondola É mais puxa ainda De você flanquear Tem o preço da classe Mais roubada possível Da Cooper Mais uma aqui Tem um cara aqui Pelas costas Que eu tô ouvindo, velho Eu vou tirar a minha Ele vai aparecer Apareceu, eu morri O esquema de Gondola, mano É um mapa que eu não gosto Ele Saiu na Season 2 Eu não trouxe Eu acho que uma gameplay Jogando nele Se eu não tô enganado Mas o esquema dele Ah, mano Eu não achei que ele fosse Previsão minha O esquema dele é você Passar pro outro lado O problema é fazer isso, né Porque a campeiragem reina É só rapaziada Paralisada Imóvel Mas se você consegue Invadir o outro lado E o spawn não inverter, né Já que é TDM Tem a chance de inverter O cara não Tem um cara no bondinho Ou tem, talvez Porque eu tô ouvindo uns tiros, mano Ai, tem um cara no adivinho A direita Outra em mente Isso aí, isso aí Fizemos o flanco Fizemos o flanco Vamos tentar trabalhar aqui, velho Eu vou ver esse aqui O campo que eu tenho Ficar decepcionado comigo E também com o azar Que eu tenho, velho O cara não saiu ali do nada, velho Enfim, vambora Vambora, vambora Vambora É, eu acho que eu vou fazer um negócio, mano Eu vou usar a inserção tática Porque daí eu consigo Entrar no outro lado E ficar sempre spawnando lá, velho Mas, cara Uma coisa que eu queria comentar E eu venho falando isso É que, assim O Vengor hoje Ele não tem as melhores variantes Principalmente comparado ao Cold War Mas uma coisa que ele faz melhor Que todos os cores, na minha opinião São os efeitos do membramento E o efeito também Da boca da arma Não o traçante em si Ih, o cara se matou Tá bom Esse cara, eu sei que ele é vingativo Ele vai tentar voltar pra cá, mano A gente vai botar essa inserção tática aqui Ah, soltaram o counter aí, não, mano Meu Deus, o negócio é É, loser é Muito foda, velho Para de me buscar, ô, balaquim Vambora Vamos tentar fazer a festa aqui Ficar fazendo Simplesmente o flunk Matando todo mundo pelos lados E por trás Ó, o cara ali só correndo Você tem que tomar cuidado Porque aquele cara de M1, ó Ele tá me buscando, velho O cara tá Ele não gosta de mim, não, mano Ah, não tem como soltar o AV Porque tá Opa Meu Deus do céu, velho Não tenho tempo de Recarregar O foda é que tá com o counter Então eu não posso soltar nem o Wavezinho Pacote de ajuda Estilo mobilizado Calma Calma, calma Eu acho que eu vi o cara ali Na hora que eu tirei a mira Mas vou tentar fazer mais um caminho pra cá, ó Pegar mais um perdido Pegou o Carpex Será que a gente consegue fazer Esse furto do Carpex, mano? Não dá, velho Não dá, não dá Ih Eu esqueci Que eu tinha uma inserção tática Boa, 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 boa Mano, roubado demais A inserção tática, velho Calmou, calmou Ah, mano Nem Eu vou ter que atirar, velho Não vai dar Eu vou ficar tomando o counter Seguido de counter mesmo, time É isso, velho Essa é a brincadeira Meu Wave tá inútil Bom, vamos aproveitar o flunk aqui E tentar pegar o nosso Dogs, então, mano Já aproveitar que a gente nasceu pra esse lado Sem ninguém Aqui mais um Boa, boa, boa Destruíram Solta, solta rápido Deixa eu carregar Boa Aí, agora sim Agora eu tô no respawn deles e com o AV Bem melhor Ok Mais uma kill Esquema de gondola é isso, cara É você ficar Não, não Ah, mano Que lag foi esse, velho Ah, não, cara Meu jogo lagou e eu teleportei pra frente da escada Pô, tá de sacanagem, mano Até internet Mano, eu tô contra tudo e contra todos, velho Meu time é contra mim Minha sorte é contra mim E a minha internet é contra mim, velho Jesus amado, meu Deus Eu tô morto Solta-se logo Solta-se logo Boa, tem mate Obrigado Nunca reclamando o meu time Hora de blindagem Mais um ali por baixo Mais um ali na verdade Já foi mais um pra vista Pra vista, não Pra vala Tô até torto no que falar Já vamos soltar esse wave aqui também Já dá aquela mini rushada Pegar os caras aqui pela frente Mais um aqui pra cá Tem mais um cara ali no latinho Ele passou correndo Avançou Vamos tentar avançar aqui também Tentar pegar o spawn Perdido pra cá nessa direção Tem mais um pra vala Esse cara, ele me busca bastante Toma cuidado Mais um, vambora É isso, é isso, é isso Estricamos de novo Estamos de volta Dentro do respawn dos caras Fazendo uma brincadeira Não devia ter pego os caras de frente aqui Deveria ter feito funk Mas deu certo Vamos jogar a inserção tática aqui Mais isoladinho 75kg do TDM Precisa pegar esse informante logo, mano Ai Ele não avançou Ele tentou dar a volta Mas eu tenho o AV, meu amigo Tá no bondinho ali Ih, o cara aqui pelas costas agora Boa Ah, não Não era pra soltar o Dog Porque eu tô no streak Mas eu acho que não dá mais tempo De V2 também, velho É só tentar pegar muito a kill, mano Eu acho que não dá mais tempo De V2, não Eu precisaria pegar Todas as que o TDM, basicamente Pô, Dog Você roubou a minha jogada Na partida, Dogs Eu ia matar todo mundo nas costas Ai Vou mais uma Ó o cara aqui Não, não, não Vou mais uma aqui Tem mais uns caras vindo aqui Mais uns? 42 barra 5 Ah, eles destruíram o meu inserção tática Eles entenderam a minha estratégia É isso 42 barra 5 Mano Eu não vou pegar a jogada da partida Porque o cachorro roubou o multi-kill Que eu ia pegar, velho Eu não acredito nisso, cara Ih, pegamos Vambora Uh Vamos ver, vamos ver, vamos ver É muito foda essa animação, cara Foi um Quer ver o que vai cortar? E vai bugar? That's a multi-kill Sabia That's a multi-kill Pra frente E aí eu perdi Me taquei no meio do spawn Mas se eu ficasse ali Eu ia pegar o Informants Ia fazer a gameplay Talvez saia um V2 Mas é isso, rapaziada O vídeo de hoje era pra mostrar o Snoop Fizemos a execução Jogamos com a variante Pegamos o lugar da partida E também ali, ó O JMV O MVP, né? Vimos todas as animações do Snoop Muito, muito foda Deixa nos comentários o que vocês acharam Desse pacote da variante Do efeito Eu achei foda demais Eu acho que foi A melhor caracterização que eles poderiam fazer Sabe? Se eles trouxessem o Snoop original Ele ia ficar muito distorcido Assim, muito Um contraste muito grande Com o resto do jogo Mas eles fizeram ele Com um look de segunda guerra Ao mesmo tempo que Mantém a essência dele A ostentação ali, né? As correntes e tudo mais E todas as zoeiras que eles fazem Ficou muito da hora E a narração, como sempre O grande Snoop E o Double D Famoso E é isso Espero que vocês tenham curtido Se curteu, abençoe seu like Se não gostam, se inscrevam Valeu Falou É nóis E aí E aí